Na tarde de ontem, no bairro Porto Seguro, imagine uma confusão grande, um vucu-vucu imenso, fazendo com que a polícia militar fosse acionada. Segundo os policiais que atenderam a ocorrência, uma mulher disse aos policiais que havia sido agredida e xingada aos montes pelo seu próprio tio. Olha, xingamento que era para uns 10, 12, esta mulher sofreu sozinha por parte do seu próprio tio. A mulher ainda disse aos policiais que foi agredida e que o tio dela teria agredido também a sua avó. Após os policiais ouvirem a versão da vítima, a versão desta mulher, os policiais orientaram para que todos fossem até a delegacia de polícia para registrar assim o boletim de ocorrência. No entanto, a vítima quanto a avó da vítima não quiseram representar contra o acusado, contra o agressor. Diante deste fato, os policiais orientaram as vítimas, acalmaram a situação e naturalmente voltaram para a base. Porém, no entanto, o caso aqui fica registrado. Mais um caso de desentendimento em família neste último final de semana aqui na cidade de Juara.